Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, obrigado pastor Saulo, obrigado por nos receber, pastor Zéas e todos os pastores, irmãos e irmãs que estão aqui. Eu amo a cidade de Atlanta, eu amo os Estados Unidos e peço para que Deus abençoe essa cidade e essa nação, em nome de Jesus. Lucas capítulo 5 diz assim, aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de? A multidão estava se apertando para ouvir o que? A palavra de Deus, a multidão não estava se apertando para nenhum outro fim, não era um show, não era um entretenimento, não ia ter uma apresentação de milagres, era simplesmente a pregação da palavra de? Deus, você reconhece que Jesus está num lugar quando as pessoas se amontoam para escutar a palavra de Deus, qualquer outra coisa não quer dizer que Jesus está, pode estar ou não está, porém quando pessoas se juntam para escutar a palavra de Deus, não tem outra opção, Jesus está ali, Jesus está aqui nessa noite. Continuando, e ele, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e viu estar dois barcos junto à praia, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, os pescadores então estavam pescando com o que? Com anzol ou com rede? Grave isso, uma pessoa que não é profissional da pesca, uma pessoa que não vive de peixe, vai sempre pescar com anzol, é o que a gente vê no filme, é o que está na nossa cabeça, mas quem vive de peixe, prefere pescar 100 peixes, ou um peixe? 100, então quem vive de peixe vai sempre usar uma rede, porque com a rede você arrasta um monte de peixe, com anzol você gasta o mesmo trabalho para pegar? Um, aqueles pescadores já tinham mentalidade de grandeza, eles estavam pescando com redes, eles queriam muitos peixes, a ferramenta que você usa determina o resultado que você vai ter, comece a anotar a partir de agora por favor, muita gente perde a oportunidade de anotar em sites divinos que entra numa palavra que é ministrada, aquilo era para você, você não anotou, no outro dia você não lembra, você até gostou na hora, nossa essa palavra foi para mim, amanhã o que falaram? Não lembro, mas foi forte, não lembro, mas fiquei arrepiado na hora, qual é o efeito da palavra na tua vida? Nenhum, eu sugiro que você anote o que Deus vai te falando, então preste atenção, a ferramenta que você decide usar vai gerar o resultado que aquela ferramenta pode trazer, quer ver um exemplo? Derrubar uma parede, por exemplo, só essa parede daqui, essa parte aqui, onde está o telão, é fácil ou é difícil? Hã? Alguém falou uma palavra aqui, der? Depende do que? Da ferramenta, se eu der uma pá de pedreiro para você, você vai ficar dois anos e não vai derrubar, se eu te der uma britadeira, você vai derrubar em uma hora, o que decide, o que define se a obra que você vai fazer vai ser difícil ou fácil, não é a obra, é a ferramenta, é por isso que tem muita gente sofrendo, porque foca no que tem que fazer e esquece o que você vai usar para fazer, é claro, qualquer missão fica difícil quando a ferramenta é errada, uma vez eu lembro que eu era pequeno, minha mãe falou assim, Tiago, na época se comia salsicha de lata, não sei se existe isso ainda, aí ela falou assim, abre uma lata de salsicha para a mamãe e traz aqui, eu devia ter uns 10 anos, passou 10 minutos, eu escrevi minha mãe, Tiago, calma mãe, não consegui, ela não é possível, porque eu estava com uma faca, com aquele negócio de carne, aquela batedor de carne, esqueci o nome, lembra daquilo, tentando abrir com batedor de carne, batendo na faca para abrir o negócio, passou 10 minutos, minha mãe ficou nervosa, você foi lá ver, o que você está fazendo? Eu falei, estou tentando abrir a lata de salsicha, não, pega o abridor de lata, e com o abridor de lata, em um segundo ele fez assim, abriu, satanás, o que é isso? Como é que pode? A gente perde muito tempo quando usa a ferramenta errada para fazer a coisa certa, aqueles pescadores, aqueles pescadores que a gente está falando aqui de Pedro, Tiago e João, está falando de três pescadores que virariam discípulos, e depois de virarem discípulos, virariam os apóstolos, foram três fases diferentes, e para cada fase dessa vida, você vai precisar de uma nova ferramenta, enquanto eles eram pescadores, eles pescavam com redes, isso mostra que eles eram inteligentes, e estavam pensando macro, Deus vai te honrar no nível do teu pensamento, vou repetir, Deus vai te honrar no nível do teu pensamento, Deus nunca vai te dar uma coisa que você não vai aproveitar, você já percebeu isso, há um tempo atrás, escute isso, olha como é que o nível do teu pensamento, a tua mentalidade define o que Deus vai te dar, há um tempo atrás, tinha uma menina que trabalhava com a gente cuidando das crianças, e aí a gente soube que ela nunca tinha ido num teatro, ela era jovem, num teatro não, perdão, num circo, e aí eu e minha esposa nos juntamos, descobrimos onde tinha um circo próximo, levamos ela com as crianças no circo, quando ela entrou ela começou a chorar e tudo, depois a gente descobriu que ela nunca tinha ido no cinema, levando no cinema ela começou a chorar, foi uma alegria, uma vez chegou as férias a gente foi passar as férias na Disney, saímos de São Paulo, fomos passar as férias aqui em Orlando, e levamos, falei, vamos levá-la também, imagina a alegria que ela vai ter, se ela chorou tanto no cinema, se ela chorou tanto no circo, imagina quando ela entrar na Disney, levamos e tudo, quando ela entrou na Disney ela nem tirou foto, e eu falei, ah, o que que é tal coisa? Ela, tá bom, aí eu olhava, falei, não vai tirar uma foto? porque o pensamento dela não ia até esse nível, da onde ela veio, o máximo era ir no cinema, o que que era a Disney? Não sei, ela não sabia o que era, então, aí eu fiquei pensando, pra que a gente trouxe? Deus conhece o futuro, eu não, então, eu dei o mole de levar, sem saber que ela não ia valorizar, por que não ia? Porque ela é, como é que se fala? Ela é ingrata? Não, porque ela não sabia o que que era, Deus só vai dar no nível da tua mentalidade, se a tua mentalidade é cineminha, toma o cinema, se a tua mentalidade é Disney, toma a Disney, se a tua mentalidade é pescar de anzol, toma um peixe, se é de rede, toma um monte de peixe, o interessante é que, esse versículo dizendo que todo mundo, começa dizendo que todo mundo se ajuntou pra escutar Jesus, e continua dizendo o seguinte, versículo 3, entrando num dos barcos que era o de Simão, quem era Simão? Pedro, muito bem, então Jesus entrou num barco, que tinha dono, quem era o dono do barco? Simão, na época não tinha Uber, como é que Jesus ia se locomover? Tem um amigo meu que é muito rico, e eu falei pra ele assim, muito rico, muito, muito, né, eu falei assim, rapaz, você já tem avião? Ele, não, nem vou ter, foi porque, ele falou, porque melhor do que ter avião, é ser amigo de quem tem um, não pago a prestação, não pago nada, só uso, Jesus sabia disso, então é o seguinte, ele não precisava de um barco, ele precisava de alguém que tivesse, agora, ele só poderia usar, porque Pedro estava disponível para emprestar, se a gente é abençoado, quando facilita a vida de alguém, imagina quando você facilita a pregação do evangelho, com o próprio Jesus pregando, peraí, peraí, Pedro chamou atenção, primeiro Jesus bota os olhos nele, e ele está pescando com o rei, Jesus falou, opa, a mentalidade é grande, hein, é macro, é amplo, segundo, ele está facilitando a pregação, podia estar aqui, tendo que fazer um milagre para pregar, mas nem precisou, porque tem um barco disponível, emprestado pelo dono do barco, entrando nos barcos que eram de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse Simão, disse Jesus a Simão, vai para o alto mar, e lançai as vossas redes para pescar, respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançarei a rede, Pedro falou, olha, eu sou um bom pescador, eu tenho uma empresa disso, na minha técnica eu fiz, na minha forma de fazer, não deu certo, mas como você está falando, eu vou voltar a fazer a mesma coisa que eu fiz a noite toda e não deu certo, tem coisa que não deu certo na tua vida, não porque você estava fazendo errado, é porque você não estava debaixo de uma palavra, porque o que fez os peixes aparecerem ali, não foi a técnica de jogar a rede, foi a palavra de Jesus, Então, às vezes você tem a ferramenta certa, mas não tem a palavra que faz a ferramenta funcionar, preste atenção, se Deus te der uma ferramenta hoje, Ele também vai liberar uma palavra na tua vida, e 2019 vai ser um ano que você nunca sonhou em viver, Continuando, E fazendo assim, jogando a rede, eles colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto que rompia-se as redes, fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e eles encheram os barcos, ambos os barcos, de tal maneira que quase naufragaram, Pensa comigo aqui, eu vivo de pescar, estou com a minha rede, vem uma palavra sobre a ferramenta que eu tinha, a palavra se cumpre, enche de peixe, preste atenção, se eu vivo de vender peixe, é a minha profissão, e agora eu tenho dois barcos lotados de peixe, e eu estou rico, eu vivo disso, eu não tenho um, eu tenho dois barcos lotados, a ponto de quase naufragar, a gente está falando de muito peixe, se fosse nos dias de hoje, no mínimo o Pedro ia falar, Jesus tem que ficar aqui, porque quando Ele está aqui, eu prospero no meu negócio, é o que a gente tem feito com Jesus, a gente quer ficar perto dEle, só porque Ele pode prosperar, o que a gente está fazendo, que erro, porque prosperar o que você está fazendo, é 0.0001, do que Jesus é, isso é só uma pequena parte, do que Ele pode fazer, mas tem gente que, tem a mentalidade tão pequena, que prefere o 0.0001, do que conhecer todo o 100% de Jesus, repara que Pedro, não se apega a Jesus como um talimã, e fala, opa, vamos manter esse homem aqui, você viu que quando esse homem libera a palavra, a gente enriquece, opa, vamos manter Jesus por perto, você viu que quando Ele lança uma palavra, a gente lota os barcos, a venda hoje vai ser maravilhosa, o coração de Pedro, estava em outra coisa, a ponto de que Jesus, não prospera o negócio dele, Jesus tira ele do negócio, Jesus tira Pedro do negócio, fala Pedro, a partir de hoje, você não vai mais pescar peixes, você vai pescar, você vai pescar, homens, eu vou quebrar teu negócio, ué, mas não era prosperar, não, não, eu vou quebrar, porque para você ir para o nível que eu quero, o nível que você está, precisa desaparecer, tem gente que, por não confiar muito em Deus, eu falo, vou mudar de nível, mas vou levar um pouquinho do que eu tenho aqui, porque vai que dá errado, como assim vai que dá errado, a palavra de Jesus, não te garante que vai dar certo, o próximo nível, falou Pedro, larga tudo, e a Bíblia diz, e Pedro deixando, tudo, o seguiu, ele tinha acabado de ver, o homem que podia torná-lo milionário com peixes, falar, deixa tudo, ele, deixo, por quê, porque você acha que Jesus queria conhecer o coração de Pedro, não, Deus já conhece o teu coração, não precisa te provar para conhecer o teu coração, mas o que Jesus queria fazer, era mostrar para todo mundo o coração de Pedro, quando Deus te prova, não é para ele provar, é para provar para os outros quem é você, todo mundo viu naquele dia, que Pedro não estava interessado no dinheiro dos peixes, nem no 0.001 da habilidade de Jesus, Pedro queria Jesus, e quando você quer Jesus, tudo que ele tem, passa para você, Pedro é convidado para um próximo nível, Pedro, deixa de ser pescador de peixes, e comece a ser pescador de homens, está no versículo 10, de igual modo também, Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros, outras versões diz, eram sócios de Pedro, Simão e Pedro, e disse Jesus a Simão, não temas, porque agora em diante serás pescador de homens, ou seja, eu vou mudar teu nível, eu vou mudar o teu alvo, antes você pescava peixe, agora você vai pescar homens, posso te fazer uma pergunta, dá para pescar homens com rede? Dá para pescar homens com anzol? Quando Deus te passa para o próximo nível, a ferramenta do nível passado, não vai servir para o próximo, qual o problema? O ser humano se apega muito, ao que deu certo no passado, não, mas deu certo até hoje, eu vou levar comigo, mas é só o que eu sei fazer, eu só sei mexer com rede, quando Deus te troca de nível, ele também vai trocar a ferramenta, você imagina, se Noé fosse apegado, às coisas que deram certo no passado, ele demorou anos para construir a arca, ele só usou 40 dias, quando acabou o dilúvio, ele teve que sair da arca, e nunca mais olhar para ela, porque ela já não servia, mas se ele fosse apegado, não, não, se aqui deu certo um dia, vai que tem outro dilúvio outro dia, vamos guardar essa arca, tem gente que está apegado às coisas que deram certo no passado, ei, eu não sei se você já construiu casa, mas tem uma ferramenta na construção, chamada andaime, sabe o que é andaime? E o andaime é o seguinte, ele é bonito ou ele é feio? Ele serve para decorar a casa? Mas sem andaime você constrói a casa? Não, ele que dá altura para você construir, o andaime, ele é muito importante, sem o andaime você não constrói, porém ele é só uma fase da construção, vai ter uma hora, que você vai precisar deixar o andaime embora, e se você está apegado às coisas do passado? E se você quer honrar o andaime? Não, esse andaime esteve comigo desde o início, eu vou honrar esse andaime, que a gente é assim, a gente quer honrar pessoas que já passaram o tempo de honrar, foi só para aquele tempo que Deus mandou, imagina se Pedro falasse assim, como é que eu vou com Jesus, se eu fui treinado por outro rabino? Quando Deus te muda de fase, Ele muda a tua ferramenta, Ele muda as tuas amizades, sabe por que Ele muda as tuas amizades? Porque tem gente que não vai conseguir lidar com a nova fase que você vai entrar, tem gente que não sabe, gente, não sabe lidar, o teu grande amigo que te viu endividado, era teu amigo que você estava endividado, quando você prosperar, ele não vai aceitar isso, como pode? Porque ele continua endividado, e ele fala, esse aí nasceu comigo, cresceu comigo, como ele pode estar lá e eu aqui? Então quando Jesus te chama para um próximo nível, Ele vai te dar uma nova ferramenta, vai te dar uma nova roda de amigos, vai te dar uma nova perspectiva de futuro. Desapegue-se das coisas que para trás ficaram. Mas o mais forte disso, é que Jesus falou, a partir de agora, te farei pescador de homens, e naquele mesmo momento, Pedro deixou tudo, quando Deus te chama, não tem aquele, não dá três dias para eu só resolver o negócio ali, aí eu vou. Quando Ele chamou alguns discípulos, Ele falou, deixa a gente enterrar nossos pais, o que Jesus falou para eles? Deixe os mortos, enterrarem seus mortos, se quiser vir, é agora. O problema de você vir à igreja, como hoje, é que Jesus pode querer ter um encontro contigo. E se você tiver um encontro com Ele, Ele pode falar, é a partir de A? Você vai deixar isso A? Agora. Você vai mudar agora. Eu vou te passar para outro nível, agora. Qual é a ferramenta de pescar homens? Em sua opinião. Hã? Palavra. Pedro sabia falar? Não. A Bíblia diz que ele era incauto, a Bíblia diz que ele era analfabeto, a Bíblia diz que ele era nervosinho, que ele tinha um temperamento desequilibrado, ele não sabia lidar com o público, ele não sabia falar. Uma das primeiras vezes que ele falou em público, os fariseus falaram, mas como esse homem está falando dessa forma, se ele é analfabeto? Deus falou, deixa as redes e me siga. Pedro só foi falar três anos e meio depois, em Atos 2. Às vezes, a nova ferramenta que Deus vai te dar vai requerer alguns anos de treinamento. É engraçado, porque se você entrar numa multinacional, não sei quem aqui já teve a oportunidade de trabalhar numa multinacional, ou qualquer empresa grande, você antes de assumir a função, você vai ser um trainee. Quem já escutou falar nisso? É uma função empresarial comum. Não é assim? Então, vou trabalhar no Banco do Brasil. Você não vai começar como gerente geral. Você vai ser trainee do gerente. E ele, por alguns meses, vai te ensinar qual é a função dele, e quando você estiver treinado, você assume a função para o qual está sendo contratado. Agora, engraçado, que para trabalhar numa multinacional, você tem que ser trainee. Na vida, a gente não é trainee de nada, a gente sai vivendo. No ministério, a gente não é trainee de ninguém, a gente sai ministrando ou exercendo ministério. E quando tudo é errado, a gente bota a culpa naquele que nos chamou. Então, Jesus fala assim, Pedro, vem comigo, e por três anos, você vai ser meu trainee. Ou seja, você vai ser um treinando meu. Você vai entender como eu faço. E Jesus, com toda a paciência, explicando para Pedro que Pedro era tão nervoso que quando um dos soldados, um sacerdote, tentou prender Jesus, Pedro tirou uma espada e arrancou a orelha do soldado. Eu não sei bem se você já imaginou essa cena, mas Jesus falou assim, eu vou para o monte orar. E Pedro falou, amém, vamos juntos. E botou uma arma, vamos? Vamos orar. O apóstolo foi armado para a reunião de oração. Já parou para pensar nisso? Onde é que estava a cabeça de Pedro? Não sei, irmão. Na época, nem tinha Bolsonaro e o apóstolo foi armado para garantir. Cortou a orelha do homem? Jesus ficou nervoso com ele? Não, porque Jesus, para ensinar, não podia reagir com o mesmo impacto emocional de Pedro. Senão, você trava a mente da pessoa. A pessoa é nervosinha, você reage nervosinho, você travou a mente dela, ela já não te escuta mais. Então Jesus falou, Pedro, você não sabe que quem vive pela espada, pela espada vai morrer? Jesus, com uma pergunta, ensinou a Pedro. Em Atos 2, logo após o Pentecostes, Pedro assume a palavra e começa a falar, irmãos, o que vocês estão vendo aqui não é obra da carne, é coisa do Espírito e começa a pregar naquele dia, três mil almas se converteram. Jesus, quando vê Pedro consertando as redes três anos e meio antes, fala assim, esse aí tem cara que sabe pescar homem, esse sabe lidar com multidão, ele está preocupado com grandes peixes, eu vou mudar só o objeto, não vai ser mais peixe, vai ser homem, mas a mentalidade dele é ampla o suficiente para entender os meus planos quando eu der. a ferramenta que ele trabalha vai precisar de uma atualização, não vai ser mais uma rede, agora vai ser uma palavra. E Deus, desde esse dia, através de Jesus, começou a ensinar para Pedro que é a palavra que muda a realidade. Quando Jesus liberou a palavra, os peixes apareceram. Pedro, naquele dia, já começou a aprender que o poder não estava na ferramenta, estava na palavra. Estava na palavra. Quando ele prega em Atos 2, 3 mil almas. Paulo não ganhou 3 mil almas num dia e foi o maior dos apóstolos, segundo a Bíblia. Jesus não ganhou 3 mil almas num dia. Por isso que ele falou assim, em meu nome, vocês farão coisas maiores. Quem aqui já foi em pelo menos dois países? Dois países, você já teve. Três países, três, já teve três, levanta a mão. Você já viajou mais do que Jesus. Você já fez coisas maiores do que ele. Você já foi pregar num estádio de futebol no norte do país. 35 mil pessoas. Quando eu entrei, o pessoal estava gritando, glorificando. Na hora, Jesus falou assim, viu? Eu falei, o quê, senhor? Você está fazendo coisas maiores do que eu. Nunca preguei para 35 mil pessoas. Deus está te dando ferramentas que vão te colocar num nível que você vai fazer coisas que ele não fez para que você pudesse fazer. Deus te trouxe aqui, Deus te atraiu, Deus te tirou de casa hoje e te trouxe aqui para esse lugar. Não é para você viver mais um culto, é porque chegou a hora de mudar de nível. Chegou a hora de passar para o próximo nível e no próximo nível vai ter uma nova ferramenta. Talvez. Essa nova ferramenta chegue em uma semana, talvez leve dois anos, um ano, não sei. Eu não sei o quanto você está disposto a aprender. O que determina a velocidade da formação de um trainee? O quanto ele está disposto a aprender. Tem gente que tem que ficar dez anos para aprender o que alguém aprende em um ano. Tem gente que tem o mesmo tempo de América, fala inglês fluente, e o cara que tem o mesmo tempo não sabe falar nem boa tarde. É a disposição de aprender, não é a capacidade cerebral porque todo mundo tem a mesma. É só a disposição de aprender. Você não colocou como prioridade, por exemplo, você priorizou outras coisas, logo, essa oportunidade está sendo perdida. E quando Jesus te chama para o próximo nível, você precisa anotar o que ele está exigindo para o próximo nível. Porque para Pedro ele deixou claro, a minha exigência é que a partir de agora você pesque homens. Para pescar homens, você vai ter que deixar de pescar peixe. quando Deus me chamou para o ministério, a primeira coisa que eu tentei negociar era eu continuar com as empresas. Porque era bom ser empresário. Então você tenta negociar com Deus, Deus fala assim, não, você não está entendendo, eu vou te mudar de nível. Na cabeça humana, eu falei, deixa eu só entender, Jesus, como você vai me mudar de nível se eu estou bem? Como você vai mudar de nível se eu trabalho e ganho meu dinheiro? como pode ser melhor ficar viajando pregando para pessoas que às vezes não querem escutar? Porque na cabeça de um empresário o que eu faço hoje não tem sentido. E Jesus falou mais uma vez, e falou a segunda, e falou a terceira, aí eu fui e quebrei. Quando eu quebrei, eu fui reclamar com Deus. Comecei a falar, como é que pode, Senhor, eu sendo teu servo, dizimista, quebrar dessa forma? Aí Deus falou assim comigo, o problema é que você não lembra do que ora. Eu lembro. A gente ora e esquece o que orou. Deus não esquece não, Ele anota. Quantas vezes você orou e falou assim, Senhor, faz de mim a tua vontade. faz de mim igual. Cumpre em mim teu querer. Maravilha! Se você falou da boca para fora, a culpa é tua. Deus levou a sério e vai cumprir a vontade dele na tua vida. É? Tem gente que está rindo, mas está suando, né? Jesus, vai devagar, papai. E aí eu fiquei sem argumento com Deus. Eu falei, na verdade, quantas vezes eu orei se eu cumpri tua vontade na minha vida? Ele falou, então, isso não é minha vontade. Já que você não quer ir por livre e espontânea vontade, eu vou fazer a minha te quebrando. Hoje eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus e que tudo aquilo contribuiu para o que eu vivo hoje. mas na hora da dor você não entende. Na hora do sofrimento você acha que Deus está te desgraçando, você acha que Deus te abandonou. Eu estou escrevendo um livro que se chama Deus não gosta de mim. Essa é a expressão que eu mais escuto na internet. Muita gente fala, pastor ora por mim, eu acho que Deus não gosta de mim. Por quê? Ah, porque meu namorado me deixou. Nós vamos tratar isso depois, irmã, segura. vai ter oração no final do milagre, fique tranquila. Deus não gosta de mim. Por quê? Meu filho morreu. Agora é uma coisa mais séria. A pergunta que eu sempre faço é o seguinte, Deus é espiritual ou é natural? Hã? A morte é natural ou espiritual? Hã? Todo mundo que está vivo vai morrer? Então a morte é natural. O que o Deus do espiritual tem a ver com fatores naturais? Mas quando algo sai do nosso controle a gente quer culpar a Deus. Na verdade é que a gente não lê a Bíblia e se algo sai do nosso controle a gente fala, Deus não está me olhando, Deus não gosta de mim, Deus não me ama mais. Às vezes você não pegou a ferramenta da fase que você está, às vezes você não se submeteu ao treinamento que Jesus te chamou para submeter, Ele nunca vai te expor a algo que você não foi treinado primeiro. Ele sempre te dá a oportunidade do treinamento. Você que está preguiçoso, você que não quer ir, você que não quer fazer. Essa é a verdade. A maioria das nossas dores da vida a gente quer fugir porque a gente não sabe qual é a recompensa da dor. Quer ver aqui? Quem teve que vir com criança pequena para cá e os filhos sofreram nas primeiras semanas ou meses de escola? Você lembra que seu filho chorava? Não queria ir para a escola. Lembra disso? Não quero ir. Por quê? Porque ele ia ficar horas lá sem entender nada. As pessoas iam caçoar dele. Ele ia sofrer bullying. Não ia entender. Ia ficar horas perdido. O sentimento de abandono ia ser algo comum. Lógico, quando ele está em casa ele olha para a escola e fala, não quero ir. Por que o pai insiste para ir? Porque depois de três meses, quatro meses, cinco meses, ele vai estar falando algo que talvez você e todo o teu antepassado nunca falou, o inglês. Então você fala, vai filho. Porque você sabe que a dor que ele está sentindo de não querer ir vai gerar uma re? Você como pai sabe isso. O filho não sabe. Ele está indo contrariado. Ele está indo com raiva. Ele está falando, como é que meu pai está deixando eu me sentir abandonado sozinho lá naquela escola? O que ele não sabe é que você já sabe o resultado daquela dor? Deus quando permite você passar por alguma coisa, ele já sabe exatamente o resultado daquele processo. É por isso que ele deixa. Você vai sair falando um idioma, você vai sair com mais experiência, você vai sair com tal coisa que eu preciso dessa ferramenta para te usar. Você já percebeu que os maiores avivalistas do mundo saíram dos Estados Unidos? Nunca percebeu isso? Pega a lista de todos os avivalistas, todos, todos os avivalistas do século XVI, XVII e XVIII. Foi os que tocaram o avivamento no mundo. 99% ou era americano ou era inglês. País de Gales, Escócia, era ali do Reino Unido. A pergunta é, o que o Reino Unido tem em comum com os Estados Unidos? O idioma. O idioma, vou adiantar aqui para o irmão. O idioma. E por que Jesus não começou o avivamento no Brasil? Não tem avivalista no Brasil? Tem. Na minha opinião, os maiores pregadores do mundo estão no Brasil. Eu escuto gente do mundo todo. Mas o que Deus deu para a gente para o Brasil é muito especial. Não tinha pregador na África? Gente, tem pastor que voa na África. Vou provar que Deus existe. Eu estou até com medo só de pensar nessa cena. Escute isso. Mas por que Deus pegou esses homens? Porque era a maneira mais fácil de propagar a mensagem. Porque o inglês chega nos quatro cantos da terra muito rápido. Então quando Jesus passou os olhos na terra no século XVI, XVII, XVIII, ele falou assim, aquele é muito bom, mas quem tem a ferramenta do inglês é aquele ali. Pega o Jonathan Edwards. Pega o Wesley. John Wesley. Pega o Charles Finney. Aí pegou os avivalistas. Que por coincidência, se você estudar a história você vai entender que não tem coincidência. É estatística. Falava inglês. Aí Deus te traz para os Estados Unidos. Na tua cabeça é coincidência. Na cabeça de Deus é um plano. Porque ele vai te mudar de nível. E para o próximo nível vai precisar de uma nova... Vai precisar de uma nova ferramenta. Mas se você está preguiçoso, mas essa ferramenta... Eu não estou falando só do inglês, não. Para tudo que os Estados Unidos podem te oferecer. Por isso Deus te colocou aqui. Ou você acha que a tua bênção está no Japão e Deus te colocou nos Estados Unidos. Deus te colocou aqui porque tudo que você precisa para adquirir as ferramentas que debaixo da palavra dele vai liberar um novo tempo na sua vida está aqui. Por isso ele te trouxe por aqui. Por isso ele te plantou aqui. Irmão, tem muita gente vivendo um novo tempo sem a ferramenta certa. Esses dias eu encontrei com um grande pastor e ele falou assim é, meu tempo acabou. Eu falei, pastor, seu tempo acabou ou você não tinha a ferramenta necessária para viver esse tempo? Porque se teu tempo acabar numa fase, Deus te passa para a próxima. Você não para. Você evolui. Deus nunca para de te fazer crescer. Se Deus está na tua vida, o teu destino é um só, o crescimento até que ele venha. Deus te trouxe até aqui nessa noite porque certamente está chegando um novo nível, está chegando um comando divino para a sua vida. Você precisa saber que quando Deus falar contigo ele vai pedir para você largar algumas coisas. Em compensação ele vai te passar para um nível que você nunca sonhou em ir, em chegar, em pisar, em estar. E saiba que pode demorar um, dois ou três anos como demorou com Pedro. Mas o que ele prometeu vai vir na sua mão como resultado da ferramenta que ele está colocando. Ah, preste atenção. Quem dá a ferramenta não é o homem. É Deus. Quem dá a palavra não é o homem. É Deus. Só tem um problema. Se Deus der a palavra e der a ferramenta e não tiver homem para fazer, mulher para fazer, não se cumpre. Isso não quer dizer que você precisa acordar todos os dias e falar, Deus, o que tu queres para mim hoje? Onde está a ferramenta que eu tenho que buscar? Qual o novo tempo que eu preciso viver? Porque 2019 é um tempo novo na sua vida. Muita coisa que você fez e protegeu em 2018 talvez você tenha que deixar aí. Porque Pedro deixando tudo seguiu a Jesus. Ele não deixou ah, pelo menos esses dois barcos aqui eu levo só a rede vai que um dia precisa. E precisou. Teve outras pestes depois. Mas quando Deus deixa, pede para você deixar tudo ele já tem provisto aquilo que você vai precisar lá na frente. Quando chegou a hora de decidir quem iria assumir a liderança da igreja? Jesus ia partir. Jesus ia subir para o Pai. E aí começou aquilo. E olha que os discípulos eles brigavam muito entre eles para saber quem era o maior. Vocês sabem disso, né? Várias discussões aconteceram sobre esse assunto. Quem é o maior? Depois de Jesus quem vai assumir isso aqui? Sempre teve essa... Né? Como tem até hoje entre os discípulos. Dois entenderam. Aí Jesus me decide... Gente, Jesus decide chamar o cara que negou ele três vezes dias antes. Pedro, você não é aquele que andava com o Nazareno? Eu? Não me conheço. Gente, você fica chateado quando o cara te bloqueia no WhatsApp. Imagina ele falar que nem te conhece na frente dos outros. Vocês sabendo que era teu amigo que andava contigo. Jesus pega esse cara dias depois e entrega as chaves do reino dos céus e da terra. Fala assim, tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Para esse cara que dias antes tinha pisado na bola. Sabe por quê? Deus, mais do que teus erros está preocupado com a tua mentalidade. Porque erro ele morreu para resolver. resolver teu erro é a função dele, a especialidade dele. Eu estou cheio de erro, eu estou cheio de pecado. Joga em Jesus que é a especialidade dele. Agora, a mentalidade você tem que decidir ampliar ou não? Seria uma invasão espiritual. Deus fala assim, eu vou ampliar a mente desse homem. Graça a uma. Agora eu estou inteligente, estou sábio, estou vendo o mundo de outra forma. Isso não existe. Não tem nenhuma base bíblica para isso. se você quer crescer na mentalidade, você vai ter que ler livros diferentes, andar com pessoas diferentes, escutar a palavra de Deus de forma diferente. Você vai ter que buscar esse crescimento de mentalidade. E quanto mais a sua mente alargar, mais ferramenta Deus vai te dar. Eu quero declarar e profetizar que em 2019, você vai estar numa nova estação, você vai estar numa nova convocação divina, debaixo de uma palavra e com as ferramentas nas mãos. Não vai faltar a palavra que te respalda, não vai faltar as ferramentas para o cumprimento dessa missão. Não haverá missão difícil para você esse ano porque você vai estar com as ferramentas certas. Não haverá missão difícil. Um grande pastor do Brasil esses dias se reuniu comigo e falou assim, olha só, me explica essa graça de Deus que você tem para juntar a multidão. Eu vi sua conferência, estava muita gente, eu vi aquele evento tal, estava muita gente, eu vi não sei o que, estava muita gente. Eu expliquei para ele, pastor, exatamente o que o senhor quer saber? Não, porque eu estou há muito mais tempo, eu estou há 30 anos no ministério, eu fiz uma conferência agora e não foi ninguém, eu levei os preletores bons, as pessoas, as pessoas souberam que isso existia? Não, mas eu botei na minha rede social, quantas pessoas tem na sua rede social? Eu falei, pastor, senta aqui que eu vou te dar uma notícia, as ferramentas de comunicação mudaram, isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com ferramenta, você não pode pedir para Deus encher um lugar que ninguém sabe que está aberto, a gente não está na China comunista perseguida em que o Espírito Santo tem que avisar para os crentes onde é o culto, aí tudo bem, a gente está nos Estados Unidos da América, onde você pode usar as redes sociais, você pode fazer uma propaganda no Facebook, você pode fazer o banner bonito em vez de toda aquela informação de cor, parece o carnaval, o carnaval não é o culto, olha que tinha tanta cor, tanta informação, foi difícil entender o que que era, então pastor, na verdade, não é apenas a graça de Deus, é que eu estou com uma ferramenta na mão, o que que adianta você sonhar grande se não tiver a ferramenta para realizar isso? Amplie a tua mentalidade, mas corra atrás das ferramentas que vão trazer isso como resultado na tua mão, seja na tua empresa, no teu negócio, no teu ministério, na tua família, comece a buscar as ferramentas que Deus já colocou à sua disposição, essa é a verdade, Deus nunca vai te chamar para uma missão que Ele não coloque a ferramenta primeiro, então já está contigo, se Ele te chamou para a missão, Ele está te capacitando, Ele está te dando as ferramentas para isso, e 2019 é um ano especial, porque eu acredito que vai ser um ano que muitos ministérios, e quando eu digo ministério, eu não estou falando de igrejas, porque quando eu digo ministério, a igreja, não estou falando também que você vai virar um pregador, eu estou dizendo que você vai cumprir o teu chamado, 2019 vai ser um ano do teu ministério fluir, ou seja, de você cumprir o teu chamado, porque eu descobri nessa passagem, que quando as pessoas se ajuntam para escutar a palavra de Jesus, algum milagre acontece, nesse caso, Ele mandou jogar a rede, e pescaram dois barcos inteiros, quando as pessoas se reúnem para escutar a pessoa certa pela motivação correta, a prosperidade te alcança. Aqueles homens não pediram, Jesus, a gente não pescou nada, a gente precisa pagar as contas, não tem como fazer um milagre aí, porque Jesus conhece a tua necessidade antes dela chegar. se você está escutando a palavra certa, com a motivação certa, é natural que a prosperidade encha teu barco a ponto de quase afundar. Quando está afundando o barco por causa da prosperidade, o que você tem que fazer? Começar a repartir para não afundar. Eu profetizo que Deus vai encher teus barcos de tal maneira em 2019, que a única opção que você vai ter vai ser repartir com quem não tem. Vai ser tanta coisa que para o próprio barco não afundar, você vai ter que falar, toma aqui você, você nem merece, mas para eu não afundar toma também. Tudo isso aconteceu numa passagem só. Lucas 5. Eu quero declarar que essa é a palavra de Deus para a tua vida no encerramento dessa campanha. Uma nova fase, um novo alvo, antes era peixes, agora são homens, almas. Isso no caso de Pedro, não sei o que Deus está te chamando, é claro que você tem que ser um ganhador de almas, uma ganhadora de almas, mas às vezes Deus tem algo específico para você. Você precisa entender o que é. Porque quando você entender isso, a tua mentalidade estiver aberta para isso, Deus vai começar a te colocar como trainee para você receber a ferramenta. Eu não sei o que é sucesso para você, mas eu acredito que Pedro foi um homem de muito sucesso quando viu três almas se convertendo por causa de uma palavra que ele lançou. A Bíblia diz que ali estavam reunidos homens de toda a terra, medos, persas, judeus, gregos, romanos, e todos começaram a escutar ele numa só língua. O Espírito Santo caiu sobre eles, sobre o Pentecoste, veio o Pentecoste, logo depois veio a pregação de Pedro, veio a conversão de três mil almas e aí começou toda a igreja primitiva. Grandes coisas podem começar de pessoas que há dias atrás estavam negando Jesus. Às vezes você nunca negou Jesus, mas você pelo menos disse para os outros que não conhecia bem, como Pedro. Eu não sei quem é. Às vezes você fingiu que não conhecia, mas você ficou indiferente a ele por um tempo. Vou viver minha vida. Fingiu que a igreja não era o seu lugar. Mas foi esse tipo de pessoa que Jesus falou assim, você, assume a igreja para mim. Eu? Você. Eu vi sua mentalidade, é maior do que a dos outros. Eu vi seu coração naquele dia. Lembra três anos atrás quando eu falei para você largar tudo? Você largou, isso quer dizer que eu sou mais importante que dinheiro para você. Eu posso entregar a igreja na mão porque você vai servir as pessoas e não a estrutura. Jesus viu o coração de Pedro em Lucas 5 antes de entregar a igreja para ele três anos e meio depois. O que Deus está te dando hoje é porque ele te viu lá atrás, ele entendeu teu coração e viu que você poderia avançar até onde você está hoje. Ele está vendo teu coração hoje, está vendo onde você vai poder avançar daqui a um ano, dois anos. Então conserva teu coração em Deus porque os melhores dias da tua vida ainda estão por chegar. A tua casa, a tua empresa, teu ministério, tua saúde, tua família, teus negócios, tuas finanças serão ampliados pelo Senhor no nível da tua mentalidade, Deus vai respaldar com resultados. Eu encerro só dizendo um seguinte sobre mentalidade, um milhão de dólares é muito ou pouco? Ah, depende, muito bom, depende do que? De duas coisas, mentalidade de realidade. Tem gente que por causa dos planos de futuro, se você der um milhão ela está endividada porque o plano era 15 milhões de ela querer comprar um estádio e fazer um negócio para Deus grande e se você der um milhão ela fala pronto, estou endividado porque eu vou começar o projeto e não vou terminar. Tem gente que você der um milhão e o cara fala Tô aí, tchau, igreja, eu vou para o mundão, eu vou para a Bahamas. Eu já conheci figura assim, já conheceu? um amigo meu de infância criado na igreja 10 mil reais, pastor, 10 mil reais, largou tudo! Largou a mulher, largou a igreja, era diácono. Agora para rir mesmo, duas semanas depois ele me ligou, arrebentado, já tinha acabado 10 mil reais, acabou em duas semanas. Foi para a boate, foi para não sei o que, o dinheiro foi embora, jogou, foi para o jogo, foi para Las Vegas, duas semanas depois eu estava arrebentado. Tem gente que não está preparado para grandes coisas, porque a mente é muito pequena. 10 mil corrompeu ele, como Deus daria um milhão? Tem gente que tem dois funcionários e quer humilhar, como Deus vai dar 200? Espero que o teu chefe não esteja aqui. o funcionário do lado do chefe, fala Jesus! Está bem que ele veio, papai! Mas a verdade é essa, que Deus vai, Deus vai, Deus vai te respaldar no nível da sua mentalidade. A mensagem que eu quero deixar para você é essa, lembre-se que Deus vai te analisar pela mentalidade que você tem, ele viu o Pedro mexendo nas redes e falou, opa, isso tem visão de pegar muito peixe, não pesca de anzolzinho não, ele quer muito. Segundo, ele facilitou o ministério de Jesus, não existe ninguém que facilite o ministério de Jesus e não receba uma nova comissão. Escuta o seguinte, quando você veio aqui ofertar hoje, eu vi você ofertando, para você é só um ato do culto, para Jesus você está facilitando a vida dele na terra. Ele pega teu nome e fala assim, ah, você, vou te mudar de nível. inimigos que estavam vindo vão ser derrubados, coisas que iriam acontecer na tua vida estão sendo impedidas porque você é um facilitador do meu ministério. Quem assume a igreja de Jesus? Quem emprestava o barco para ele? Mentalidade, facilitar a vida das pessoas, facilitar a pregação do evangelho, está mais preocupado com a pessoa de Jesus do que com aquilo que ele pode fazer? tem tantas lições numa história só. Deixar tudo para partir para o próximo nível. Eu prometi que ia acabar, mas só mais uma história aqui. Você lembra quando Elias passa por Eliseu e joga o manto sobre a vida dele? Vocês lembram dessa mensagem? Dessa palavra? Uma coisa que sempre me deixou muito intrigado nessa mensagem é que Eliseu estava debulhando com os bois. Ele tinha 12 juntas de bois. Gente, se 12 juntas de bois é dinheiro hoje, imagina 3 mil anos atrás. Deve ser muita coisa. Sim ou não? É muita coisa. É um tesouro. E aí Elias passa por Eliseu que era agricultor, pecuarista, tira um manto profético e joga em cima de Eliseu. Bum! Eliseu quando vê que o manto do grande profeta Elias caiu sobre a vida dele, sabe o que ele faz? Reúne todos os bois, mata todos eles e queima tudo. Queima as carroças, queima os pesos que ficavam nos bois, mata todo mundo, acabou, vamos embora. Por que ele não deu para alguém? Cuida dos bois que eu estou indo. Pelos mesmos motivos que os descobridores da América, se você nunca leu isso, leia essa história. Os descobridores da América quando chegaram aqui começaram a se arrumar desde o primeiro navio que chegou pelo Peru até os que chegaram na América do Norte, começaram a se arrumar, a primeira coisa que o comandante fazia era queimar todos os barcos. E os soldados quando dizem, não, como é que você queimou os barcos? E para que vocês nunca pensem em voltar para a terra de onde saíram, agora aqui é o nosso lar. Eliseu queima para que nunca mais ele tivesse o pensamento de, quer saber, eu vou voltar a debulhar com bois. Está muito difícil esse ofício profético. É por isso que Deus falou para Pedro, larga tudo e me segue porque para o passado você nunca mais vai voltar. Fica de pé. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério que para o passado você nunca mais vai voltar. Eu não sei qual é o impossível que Deus tem que fazer na tua vida, mas você vem no lugar certo porque aqui o Deus do impossível mora. O Deus que faz milagres mora nessa casa. Nós servimos a um Deus que pode tudo. E se Ele permitiu que você viesse até aqui é porque Ele tem um plano que só Ele pode cumprir em você. Um plano que só Ele pode realizar em você. A palavra vem dEle bem como a ferramenta vem dEle. Você só precisa estar disposto hoje a viver um novo nível, a passar para a próxima fase. Para a próxima fase que Deus vai te colocar Ele vai também entregar uma nova ferramenta. E talvez para você custe deixar aquilo que deu certo até hoje. Ai, a arca me trouxe até aqui. Não é? Podia estar... Bom, eu vou me apegar a essa arca, mas Ele deixou a arca embora. Da mesma forma que você acaba de construir a casa, você desmonta um andai e me manda embora. Não deixa coisas que serviram por um tempo serem parte da tua realidade de hoje porque Deus já mudou a tua realidade. O que Deus vai fazer na tua vida é agora. O que Deus vai fazer na tua empresa é agora. Nos teus negócios é agora. Nos teus documentos é agora. Na tua família é agora. O que Deus vai fazer na tua casa é agora. O que Deus vai fazer no teu ministério é agora. Deus te chamou para fazer algo agora. amém. 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 Obrigado.